Muitas pessoas deixaram de procurar médicos, consultórios, clínicas, hospitais por conta da pandemia. O medo tomou conta de muita gente, com toda a razão, mas a verdade é que as pessoas não pararam de adoecer. Muita gente com muitos problemas crônicos começaram a ficar em casa e pararam de serem assistidas. E isso trouxe e traz muitos problemas. E é disso que nós vamos falar hoje com o diretor do Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, mais uma vez um prazer estar aqui com você. E hoje para falar deste tema, que é o tema que aflige muita gente, muita gente em casa com medo de procurar os consultórios, os médicos, mas aí sofrendo as consequências de não estarem sendo assistidos. A catarata. A catarata faz parte destes problemas? Ela é linha. A catarata é uma das maiores causas de cegueira do mundo. Então, as pessoas que têm catarata e ela já está numa fase mais avançada, elas não podem deixar de fazer o tratamento. E o tratamento é cirúrgico. Então, quanto mais tempo for levar para procurar o oftalmologista, mais difícil torna-se o tratamento cirúrgico. Ou seja, aumenta-se os riscos da cirurgia. Quer dizer, então, que existe aí um time da cirurgia. Quanto antes detectado o momento certo, melhor é. A catarata é uma opacidade do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho. Existem vários tipos de catarata. Você pode ter desde uma catarata congênita, onde você tem uma criança que nasce com catarata, até a catarata mais comum, que é a catarata senil. A catarata senil tem uma evolução mais lenta, mas muitas pessoas não reparam que essa catarata de evolução lenta está prejudicando a sua visão, porque no dia a dia eles não reparam nisso. Interessante, né, doutor Newton? Esses processos lentos, parece que a pessoa demora mais tempo ainda para detectar. É, eu costumo dizer para os meus pacientes que eles vão notar a diferença do quanto a visão está prejudicada quando ele operar o primeiro olho. Quando isso acontece, eles ficam realmente surpresos do quanto eles não estavam enxergando. Verdade. A pessoa vai se acostumando, né? Agora, doutor Newton, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia extremamente segura? Você tem razão, Lelinha. A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura e de baixo risco. Nós não podemos falar que é uma cirurgia, como muitos pensam e dizem, ah, é uma cirurgia simples. Na verdade, é uma cirurgia complexa que requer do médico um tempo muito grande de treinamento e ela é muito delicada. Portanto, é uma cirurgia que tem bons resultados, mas, como eu falei, ela tem um tempo certo de ser feita a cirurgia. É, doutor Newton, quando a gente fala de saúde, nada é simples, né? E os olhos, os olhos são extremamente sensíveis. A cirurgia, eu imagino, que é uma cirurgia extremamente minuciosa. Sim, é uma cirurgia muito minuciosa. Ela é feita através de uma técnica chamada faco-emulsificação, onde você utiliza alguns equipamentos e é feito uma emulsificação e uma aspiração do cristalino com um ultrassom. É, a gente nota que, ao lado de precisar de um médico aí, um grande profissional, um médico que tenha know-how, é também um processo de muita tecnologia e que traz bons resultados. Sim, a cirurgia de catarata, hoje, é feita com muita tecnologia e com muitos bons resultados, chegando ao ponto de parte desses pacientes poderem até ficarem independente do uso de óculos. É verdade, doutor Newton. E essa questão dos óculos, como é que é essa questão em relação à cirurgia de catarata? Antigamente, Lelinha, as lentes intraoculares eram apenas monofocais, o que significa? Ela poderia corrigir apenas um foco, ou de longe, ou de perto. Ao longo do tempo, surgiram novos modelos de lentes intraoculares, como as lentes multifocais, que são lentes bifocais ou até lentes trifocais. Essas lentes permitem, então, que a pessoa possa ver em todas as instâncias. Mas, é preciso que o olho tenha condições para se colocar esse tipo de lente. Entendi. Então, quer dizer, não é para todo mundo que tem indicação. Sim, as lentes multifocais, para ser colocadas, o paciente não pode ter nenhum problema mais grave dentro do olho, como alterações de fundo de olho, alterações de córnea. Esses pacientes podem não ficarem com bons resultados nesse tipo de lentes intraoculares. Bom, doutor Nilton, quer dizer, então, que cada caso é um caso, e cada caso deve ser analisado, avaliado, como um caso isolado. Sim, cada caso deve ser analisado individualmente, para que você possa ter a melhor indicação, com resultado de excelência. Doutor Nilton, nós estamos aí falando de cirurgia. No começo da matéria, a gente mencionou aí, muitas pessoas deixando de procurar os médicos, para os hospitais. E como é que fica essa questão, como é que é esta questão da cirurgia? As pessoas têm medo do vírus, do Covid-19. Como é que é essa relação com a cirurgia? Lelinha, muitos pacientes que nos procuram, que estão com catarata, fazem essa pergunta, se com o coronavírus, quais são os riscos deles se contaminarem na cirurgia e se tiverem o Covid-19, o que pode acontecer? O que eu posso falar é que a cirurgia, mesmo com o Covid-19, ela é muito segura e com baixo risco. Aqui no HO, nós tomamos várias medidas no centro cirúrgico, para que a cirurgia seja segura. É isso aí, doutor Newton, obrigada pela sua presença, aqui conosco, é sempre um prazer estar aqui, novamente com você. Fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe, para levar este conteúdo tão importante, para o seu bem maior, que é a sua saúde. Agora nós vamos para os nossos comerciais, e a gente já volta.